Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Abril, esse é o nosso Consertando a Vida. Hoje eu vou fazer sem microfone porque eu acho que o Snow engoliu ele. Enfim, hoje o nosso vídeo do VEDA é um vídeo muito especial, assim, que ou você vai gostar mais de mim ou você vai me odiar depois desse vídeo, ou você vai me achar mais louca. Quer saber do que é? É de comprinhas! Mas é uma comprinha super diferente. Então, enquanto roda a vinheta, você já dá aquele teu like e já se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, porque esse canal é dos bão, hein? Esse canal é dos bão! Então vamos lá! Se inscreve aí, dá aquele like gostoso enquanto roda a vinheta! E o vídeo é de comprinhas! Azul! Bartô, menos? Então, hoje o nosso vídeo é de comprinhas, mas é um vídeo de comprinhas diferente de qualquer um que você já viu. Bom, não sei se alguém já fez esse vídeo de comprinhas, eu não sei se alguém já fez esse vídeo, mas enfim, eu começo a falar e começo a chorar, gente. Para, Bartô! Vai lá brincar com o seu leão! Então, vamos começar, tá? Você tem que ser muito perspicaz para ver as minhas comprinhas. Então, vamos lá! Primeiro item que eu comprei foi essa blusa aqui, maravilhosa! Essa bata branca, gente! Não, olha aqui! Olha essa renda que tem aqui nessa bata! Eu amei essa manga flare que ela tem, tá vendo? Eu achei que ficou super estilo essa manga! Eu paguei uma bagatela de R$39,90 nessa bata, gente! Ela é incrível! Olha só! Olha esses detalhes de renda! E coisa mais linda! A hora que eu vi na loja, eu não acreditei que eu ia comprar essa bata incrível, que é dos meus sonhos, por R$39,90! Olha só! Olha atrás do jeito que ela é! Tá vendo? Olha que linda! Olha aqui embaixo esse detalhe que ela tem, a hora que mexe assim! Gente, eu fiquei apaixonada nessa bata branca! Eu amei! Fazia muito tempo que eu queria essa bata branca! A segunda comprinha foi essa calça flare aqui, tá vendo? Eu vou subir mais ela aqui, ó, pra você ver a barra, tá vendo? Ai, caiu aqui, peraí! Tá vendo aqui essa barra? Essa barra dela aqui, gente, é muito linda! E o tanto que ela não fica linda no corpo! Mesmo não sendo gordinha, ela super ficou bonita! Olha só! Esse jeans mais escuro, eu achei que super valorizou, sabe? Pra usar com caramelo, assim... E eu comprei ela pra ela ficar de parzinho com a bata branca, tá? Ai, que coceira aqui! E eu paguei nela somente R$40! Olha só que calça mais linda, gente! Eu não vejo a hora de colocar ela! Outra comprinha minha... Ai, não, agora vocês vão ficar chocadérrimos! Vidas e vidos! Porque um beijo pros meninos que me assistem também! Um beijo, Acácio! Falou lá, manda beijo pros meninos! E eu tô mandando beijo pros meninos! Agora vamos voltar pras comprinhas! Gente, esse vestidinho, olha como que ele é fofinho! Olha, super levinho! Essa manga dele aqui, flare, ó, é super leve! Tá vendo aqui, ó, essa manga dele? Gente, eu me apaixonei! E essa estampa de vermelho com preto e laranja, ficou lindo! Olha só! Fala que você tá vendo! Porque essas roupas só são inteligentes, enxergam! Olha só esse vestido, gente! Ele vai ficar bonito, quer ver? Peraí, deixa eu pôr ele aqui! Com esse cinto! Tá vendo esse cinto aqui? Para o snow! Sai de cima da roupa! É nova! Tá vendo esse cinto aqui? Então, ele vai ficar bonito pra eu colocar ele aqui, ó, com o vestido, ó, ele vai dar uma amarradinha, sabe? É super tendência agora! Tá vendo esse trabalhadinho dele aqui, ó? É super tendência agora! Ah, no vestido eu paguei R$29,90 e nesse cinto aqui eu paguei R$15,00! Olha só que lindo! Tô apaixonada nesse cinto! Gente, essa jaquetinha aqui é a coisa mais vida! Olha só! Olha aqui atrás dela! Aí eu vou colocar aqueles negocinhos assim nela, sabe? De coloridinho! E vou dar uma desfiada nela! Mas olha como que ela é linda! Olha atrás os detalhes! Esse jeans mais lavado ficou lindo, não ficou? Tô apaixonada! Gente, nessa daqui eu paguei um pouquinho mais cara, eu paguei R$69,90! Mas super compensou! Olha só! Ela é muito linda! Aí, pra acabar as roupas, eu comprei essas camisetinhas basiquinhas! Tá vendo, ó? Essa daqui tem a Frida Kahlo, porque eu adoro a Frida Kahlo! Achei super tendência! Adoro a Frida! Essa daqui é de cachorrinho! Eu achei super legal, porque não é o Bartô, nem o Zig, mas é um cachorrinho fofo! Essa daqui é de gatinho! Não é bebê, nem o Snow, mas é linda! Tá vendo aqui esses brilhozinhos aqui que ela tem? É maravilhoso! E, bom, de camisetinha acabou! Ah, peraí que tem um short que eu não peguei pra te mostrar, que eu comprei também! Esse short aqui, ele é super tendência agora no verãozinho, tá? Ele é maravilhoso, é um jeans bem fofinho, bem levinho, bem soltinho, tá? Olha aqui que legal ele é! Aí, ele tem esses desfiadinhos aqui que fica super bonitinho, tá vendo? Olha atrás, que bonitinho! E ele é do cos mais alto pra gente, que é um pouquinho mais gordinho, né? Fica super legal! Então, esse short aqui... Ah, no Shirt, eu paguei 20 reais cada uma, e nesse short aqui eu paguei 35, se eu não me engano, 35 reais! Olha como ele é lindo, gente! E tá super em alta agora, de novo, né? Shortinho mais alto! E agora, pra fazer par com tudo isso daqui, eu comprei esse tênis branco, olha só como ele é lindo! Eu tava super querendo esse tênis altinho assim, mara, 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 eu queria muito! Esse daqui, ele não tem marca, tá? É um tênis sem marca, porque o uso de marca tava muito caro, eu peguei um genérico, porque o importante é eu tá com o estilo, não é verdade? Olha só, ele é super lindo, olha só a aula dele que mara! Olha só a aula dele, super legal, né? E aí, dá pra fazer um look bem transante, assim, com as t-shirt, com o shortinho, e nesse tênis eu paguei 150 reais! Olha, eu achei até que barato, né? Então, eu peguei esse tênis, e peguei também, olha essa alpargata de florzinha! Olha isso aqui! Gente, ela super vai combinar com aquela jaqueta! E também vai ficar bonito com a... Bom, não, com a calça flare não vai dar certo, porque a calça flare é um pouquinho maior... Ah, com a calça flare vai dar certo daqui! Ah, na alpargata eu paguei... Deixa eu ver se eu lembro... Acho que foi coisa de 45 reais, coisa assim, porque teve um desconto! É essa sandália aqui de salto, esse salto grosso aqui, que eu não sei falar o nome, porque eu não sou fashionista! E aí, aqui, ó, essa sandália, ela é uma sandália caramelo! Por que que eu tô virando assim, se eu posso mostrar assim? Ela é caramela, ela tem essa tira mais grossa aqui na frente, e esse saltão, que vai ser super tendência, e vai ficar maravilhoso com a bata branca e com a calça que eu comprei! Gente, eu tô apaixonada! E essas foram as minhas comprinhas! Eu espero que vocês tenham gostado! Gente, você não deve estar entendendo nada, né? Ai, agora você tá tendo certeza que a Priscila é louca, pirada, maluca, de pedra, como dizia a minha avó! Não é! Eu, desde quando eu comecei a acompanhar o YouTube, eu comecei a acompanhar o YouTube em uma fase muito conturbada financeiramente da minha vida, tá? Porque todo mundo passa por fase conturbada, todo mundo tem os seus altos e seus baixos, a época de vaca gorda e a época de vaca magra, E aí, a gente que acompanha essas YouTubers maiores, tal, que faz vídeo de comprinhas, até as menores também, que faz compra de roupa, tal, e quando a gente tá passando por uma situação muito, 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 muito puxada, tem gente que meio que frustra! E eu posso ser sincera que teve dias de eu frustrar também! Putz, nossa, eu queria tanto comprar uma roupinha agora da moda e não tá rolando! Nossa, eu queria tanto sair com uma roupinha da moda agora e não tenho! Só que aí, gente, o que a gente faz? A gente foca só naquilo que a gente não tá tendo! A gente não foca na lição que a gente tá aprendendo! Não é verdade? Porque, assim, ó, muitas vezes a nossa falta, falta de dinheiro, ela vem de um reflexo de uma má organização financeira nossa mesma, não é verdade? Então, por exemplo, assim, em determinado momento dessa sua vida aí, dessa minha vida aqui, a gente fez o quê? Foi negligente com o nosso dinheiro! Então, quando ele sai, e essa negligência pode ser até a falta de gratidão pelo dinheiro, porque tá lá na Bíblia, quando você não é grato, até aquilo que você tem, ele será tirado! Então, você que tem aí, ai, nossa, eu tenho, me sobrou 100 reais pra passar o mês, me sobrou 50 reais pra passar o mês, agradeça! Porque tem gente que tá ficando no negativo no mês, nossa, me faltou 300, me faltou 500, me faltou mil, entendeu? Então, é o pouco que a gente precisa começar a agradecer pra merecer o muito! Então, muitas vezes a nossa escassez é nós mesmos que cria! Muitas vezes não, todas das vezes! Então, assim, nisso tudo, eu aprendi uma lição muito grande e muito valiosa, que é dar valor pelo que eu tenho, e nem sempre comprar o mais caro, o mais top, a marca melhor, é melhor! Por quê? Porque você precisa valorizar o seu dinheiro e não sair por aí. Tudo bem, quem tem condições, que faça, mas quem não tem, não precisa se desdobrar, porque eu vejo, assim, muitas mulheres, muitas meninas, até aqui na cidade, que vai nas lojas mais caras e divide uma calça jeans em 5 vezes só pra sair com a etiquetinha. Gente, isso daí é futilidade! É claro que quem tem condições de fazê-lo, faça, é super legal! Faça, é super legal você sair na moda e tal, só que a gente não pode ser escravo da moda, porque é uma coisa, a minha mãe me ensinou, onde eu vou com uma calça de 380, eu vou com uma calça de 60. A etiqueta não vai mudar quem eu sou, o valor da minha roupa não vai mudar quem eu sou. Às vezes você tá aí sem grana pra comprar uma roupa, faz um juntadão das tuas roupas que não te serve mais, vai num brechó e troca por roupa diferente. Ai, mas eu não uso coisa de brechó. Para de preconceito! Nós precisamos consertar a nossa vida em relação a isso. Agradecer o que você tem pra merecer mais! Ai, o teu guarda-roupa tá lá abarrotado de roupa que você não usa, não quer passar por um brechó? Passa por alguém que tá precisando, porque você ainda tem! Gente, tem gente que nem roupa não tem pra usar. E aí a gente fica assistindo esses vídeos, 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 e fica todo mundo frustrado pelo que não tem, ao invés de agradecer o que tem. Esse vídeo que eu fiz de comprinhas, é pra mostrar pra vocês que, poxa, eu não tô podendo sair por aí pro comércio e comprar roupa. Faz uma compra imaginária! Ai, não sei, mas na hora de eu usar a roupa eu não vou ter. Vai na loja, vê a roupa, experimenta, põe na cabeça, depois eu passo pra buscar. A tua vontade, você vai suprir aquela vontade, e aí você não vai se frustrar tanto. Eu falo experiência própria. Um super beijo e eu fui!